O cartório exigiu o Memoriado Descritivo da Reserva Legal. Pode exigir o Memoriado Descritivo da Reserva Legal na averbação? Não. A própria lei do novo Código Florestal, ela suprimiu a averbação da Reserva Legal junto à matrícula. Hoje, você só precisa fazer o seu cadastro bíblico aural, que é uma exigência dos cartórios. O cadastro ambiental rural é uma obrigação para todos os imóveis rurais. Então, você entregou o seu cadastro ambiental rural, não tem porquê o cartório exigir a averbação da sua Reserva Legal. Por quê? Porque já está representada a Reserva Legal do Imóvel no cadastro ambiental. Então, não tem porquê o cartório estar exigindo isso de você. Você tem que fazer o quê? Vai lá no Código Florestal, pega o artigo que fala sobre isso, o artigo que fala sobre isso, e você vai lá e conversa com o cartório. Olha aqui o cartório. Segundo a lenta do novo Código Florestal, o cá suprir essa questão. Eu não preciso averbar a minha Reserva Legal junto à matrícula. Eu não preciso gerar planta, memória, escritivo para você. Antigamente era assim, tá bom? Então, tem áreas que têm a sua Reserva Legal averbada. E aí, está tudo ok, tudo bem, vai estar lá, tranquilamente, a sua Reserva Legal averbada. Mas hoje, a parte ambiental do imóvel é feita com o próprio cadastro ambiental rural. Tá bom, gente? Então, é uma dúvida também aí que ocorreu com a gente meses atrás. Então, não precisa fazer memória escritiva. E a Reserva Legal para averbar junto ao cartório. Se ele exigir, conversa com ele, mostra a lei, mostra tudo e supra isso aí. Nesse caso específico que você citou, muito bem citado, e você que lidou diretamente com esse cartório, ele chegou a pedir desculpa para a gente, não foi? Se redimiu para a gente, mandou uma mensagem para a gente, conversou, não, vocês estavam certos, é isso mesmo. Então, assim, é tudo em questão de interpretação. O profissional do cartório, a gente tem que partir do ponto de vista que ele não está fazendo nada de maldade, ele não está achando chato. Ele está cumprindo uma lei que ele, na interpretação dele. E, às vezes, a gente tem uma atualização, a gente tem ajustes constantes, né? Na nossa área. Na nossa área, e qualquer professor está ali, suscetível a ter o mesmo de interpretação, ou ter uma interpretação ali que não seja, que possa ser melhorada, que possa ser conversada. E outra, diversas vezes que ele também, por ser caturário, ele sabe, que a gente não sabe também, pode vir lá, olha, não, mas isso aqui, isso aqui, e tudo isso é uma construção, né? É uma construção, é um debate, e isso chega-se a um consenso. Afinal, os dois querem a área registrada, na verdade, o cartório, o profissional e o próprio proprietário também, que é tudo ok, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.